Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trago mais uma dica maravilhosa aqui para o nosso canal. Aqui eu tenho 100ml de água da torneira, tá bom? Vou adicionar aqui, tá vendo? E agora, eu tenho aqui o pinho. Todo mundo já conhece esse produtinho maravilhoso. Além dele tirar várias manchas de encardido, ele também é ação bactericida, ele mata 99,9% das bactérias, germes e fungos, desinfeta, limpa, perfuma, enfim. Eu sei que tem muita gente que ainda não sabe das mil utilidades dele, né? Mas ele é maravilhoso. Como eu já falei para vocês, tanto para tirar manchas de roupa, como eu já tenho aqui no canal, vídeo eu gravando tirando manchas com ele, tá? Não é mancha de graxa, gente, tá? Porque aqui em casa nós não usamos graxa. É mancha mesmo de encardido, mas ele também remove graxas, tá? Então, eu vou usar aqui, ó, pode ser qualquer pinho sol, tá? Eu vou usar aqui, ó, eu vou usar 50 ml de pinho, tá? Ó, 50 ml já é o suficiente, tá? Eu vou adicionar aqui nessa água. Tenho aqui o bicarbonato de sódio. Todo mundo já conhece, eu acredito, né? Os benefícios maravilhosos do bicarbonato. Limpa, desinfeta, bactericida e um poderoso clareador, tá, gente? Ele tem muitos e muitos benefícios maravilhosos, tá? Ó, aqui eu tenho uma colher de sopa bem cheia, ó, tá vendo? Normal o pinho mudar de cor, tá? Porque a gente adicionou o bicarbonato, é normal, tá? E aí, ó, só mexer bem todos os ingredientes. Essa dica foi a minha vizinha que me deu. E aí eu testei ela ontem. Está super aprovado, é maravilhoso, tá? E agora a gente vai passar aqui, ó, para o borrifador, tá? Vocês já vão saber para que serve essa misturinha aqui, tá? Aí agora eu vou tampar aqui, tá vendo? E agora eu vou fazer a demonstração para vocês, onde eu vou depositar, tá bom? Ó, eu vou depositar aqui na pia da minha cozinha, ó, aquele mau cheiro que fica, que sai, né? Que por mais que você lave, e aí fica aquele mau cheiro, ó. Aí você deposita e deixa ali, você larga ali agindo, tá? E você vai notar uma grande diferença. Agora eu vou depositar ali no meu vaso. Ó, gente, estou aqui no vaso do meu banheiro. Eu vou depositar aqui, ó. Que por mais que você dê descarga e tenha uma pedrinha ali para tirar, para dar o cheirinho. Mas parece que ainda fica aquele mau cheirinho, né? Desagradável. Aí você vem, ó, espirrando pelos cantos. E aí você vai notar uma grande diferença. Você deixa aí agindo, tá? E você vai ver só a maravilha que é isso. Ó, gente, estou aqui no ralo do meu banheiro. Também eu vou depositar aqui, ó. Porque vocês sabem que o ralo é um dos principais que deixa o mau cheiro, né? Que sobe o mau cheiro dele. E aí, se você fizer isso uma vez no dia, você vai perceber que vai sumir completamente o mau cheiro. Com uma semana você fazendo isso, você já vai ver uma grande diferença. Porque o ralo, sinceramente, é um dos principais ambientes do banheiro que contém esse mau cheiro, né? Além de fazer a limpeza, que eu já ensinei aqui no canal. Fazendo a limpeza do ralo. Quem quiser assistir, tem vídeo aí no canal. Vou tentar deixar aqui embaixo, pra você ir na descrição do vídeo. Ou aí no card, tá? Essa misturinha que eu acabei de mostrar pra vocês, ela é maravilhosa pra você fazer isso uma vez ao dia. Depois que você limpar o seu banheiro, ou sua pia, enfim. Aí você deposita essa misturinha. E você vai ver, gente. Sinceramente, você vai ver toda a diferença. Então, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa diquinha aí rápida, tá? Mas muito eficaz. Que eu tenho certeza que vocês vão notar aí a grande diferença, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!